Fala Tec! Hoje eu tenho um recado super rápido para vocês, meus amigos e minhas amigas. É o seguinte, no dia 10 de maio, uma segunda-feira, eu vou fazer uma live às 8 horas da noite ou às 20 horas para sortear ao vivo este kit teclado e mouse que acabou de chegar aqui no TecZoom. Não é um mouse nem um teclado, nada muito elaborado, não é um teclado gamer, não é o mouse mais poderoso do mundo. Porém, é um equipamento aqui, um kit que chegou que eu não vou usar, então eu vou sortear para vocês, amigos techers. Só que é o seguinte, para ser uma coisa justa, eu vou sortear apenas entre os membros do canal. Então, se você ainda não é um membro aqui do TecZoom, se você ainda não ajuda o trabalho a continuar a roda girar, tenta ser agora. Tem ali o membro baratinho, você pode entrar, me ajudar a continuar com o trabalho e no dia 10 de maio você concorre a um super kit mouse e teclado que eu vou enviar para a sua casa sem custo nenhum. Por você já ser membro, você não vai precisar pagar frete, vai precisar pagar nada. Então, por isso que eu vou sortear apenas entre os membros ativos do dia 10. Então, quem for membro do TecZoom no dia 10, eu vou olhar lá, vou jogar aqui num sisteminha e vou sortear um de vocês. Olha só que legal. E eu convido também você a participar desta live no dia 10 de maio, segunda-feira, às 20 horas, para a gente trocar uma ideia. Outra coisa, outra notícia, novidade que eu quero falar para vocês é que finalmente eu consegui parar e gravar cursos completos. Eu vou ter cursos premium, especiais ou exclusivos para membros e outros que você vai poder acessar o teczoom.com.br e comprar ali um curso stand-alone, avulso e ter aquele conteúdo pelo resto da vida. Porque eu vou ter estes dois modelos, conteúdos abertos apenas para membros e outros conteúdos abertos apenas para quem comprar o curso. Vai ter curso de 10 horas, curso de 5 horas, curso de 3 horas, de 1 hora. Vai ter um monte de conteúdo interessante, mas o melhor mesmo é que tudo que eu posto aqui no TecZoom continua igual. Então não se preocupe, as dicas que eu dou aí toda semana vão continuar. Os vídeos mostrando como instalar uma aplicação de código aberto também vão continuar. Não muda nada, apenas eu começo a produzir vídeos e conteúdos e cursos completos premium, que é uma coisa, que é uma demanda que vocês sempre solicitaram aqui no canal. E por último e não menos importante, sabe aquelas promessas que eu fiz há muito tempo atrás, ou até mesmo na semana passada, de uma continuação de um vídeo, ou da continuação de como instalar uma aplicação que eu apresentei e até agora eu não publiquei? Pois é, eu vou começar a fazer isso agora. A partir de maio, vamos ter a continuação de todos os vídeos que vocês já me pediram aqui no canal. Então aproveita este espaço, aproveita este TecZoom e comenta aí embaixo qual vídeo você quer saber, você quer ver ou quer conhecer mais de algo que eu publiquei no passado e prometi uma continuação. Então aproveita, me cobre agora aí embaixo aí, de boas, né? Me cobra de boas aí na amizade, qual vídeo você quer ver a continuação. Eu sei que tem o Big Blue Button, que é lá o sistemão lá grandão pra gente de vídeo, né? De conferência, de vídeo, de transmissão. Eu sei que tem o Marketplace, eu sei que tem Codular, eu sei que tem um monte de coisa. Então aproveita agora para refrescar a minha memória, porque em maio eu começo a entregar todos estes conteúdos aqui no canal. Então ó, comenta aí, falou, você falou que ia falar do vídeo do Marketplace lá e tal. E aí? Daí eu já vou anotar aqui e falar, opa, gravar vídeo do Marketplace. Eu já começo a gravar na semana que vem. Então aproveita, deixa aí nos comentários todas as continuações que eu prometi e ainda não entreguei. Tem algumas que eu já gravei, hein? Daí se você ainda não viu, é a sua chance. Você deixa no comentário e daí eu já te mando o link daquela instalação ou daquela continuação que você por algum motivo perdeu e eu já tinha postado aqui, beleza? Então ó, comenta, comenta e comenta para que você possa finalmente receber aquele segundo vídeo de Moodle, de Big Blue Button, de LibriTax e tantos outros. Porque tanta coisa que às vezes eu esqueço. Mas agora, com a ajuda de vocês, eu vou produzir todos esses conteúdos. Eu espero que você tenha gostado deste TechCast. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Não esqueça também de colocar aí na sua agenda dia 10 de maio, 20 horas. Vai ter o sorteio deste grande kit aqui de mouse e teclado gamer. Que não é mecânico, mas é bem bonito. E não esqueça também de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Olha o carro. Olha o caminhão. Escute a moto. Eu escuto tudo com minhas orelhas. 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 A CIDADE NO BRASIL